A CIDADE NO BRASIL O CORAÇÃO ENTÃO DESABA DA VONTADE DE CHORAR O BEJO NÃO É MAIS GOSTOSO A SER AMOR NÃO DÁ PRAZER Já NÃO TE SINTO EM MEU ABRAÇO Só eu sei o que é que eu faço Nessa parte de você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída A CIDADE NO BRASIL Desce uma geladinha Que hoje eu vou perder a linha Vou beber até amanhecer Meu amor me deu fora Me xingou, mandou embora E disse que não quer mais viver Eu tô perdido Eu só fico andando a esmo Se não tem, traz pinga mesmo Que amanhã é outro dia Não acredito Que ela nunca mais me quer Se eu perder essa mulher Eu vou perder essa mulher Eu vou cantar Eu vou cantar Pra ver se a minha vida muda Se eu errar A unida ajuda Na letra Ou na melodia Eu vou beber Até não parar em pé Se eu perder essa mulher Grave em cruz Pra ver se a minha vida muda Dá-se uma geladinha Que hoje eu vou perder a linha Vamos beber até amanhecer Meu amor me deu fora, me xingou, mandou embora e disse que não quer mais viver Eu tô perdido, só fico andando a esbo, tirantei da espinga mesmo que amanhã é outro dia Não acredito que ela nunca mais me quer, se eu perder essa mulher Eu vou cantar pra ver se a minha vida muda, se eu derrar alguém me ajuda, na letra ou na melodia Eu vou viver, até não parar em pé, se eu perder essa mulher Eu vou cantar pra ver se a minha vida muda, se eu derrar alguém me ajuda, na letra ou na melodia Eu vou viver, até não parar em pé, se eu perder essa mulher, credo em cruz Eu já nojei tua cerveja geladinha, de garrafa de latinha, de garrafa de latinha Eu vou cantar pra ver se a minha vida muda, de garrafa de latinha É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou Tomar um novo limão pra matar a solidão e é pra lá que eu vou Eu vou, é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou Sou o primeiro homem na lua Fazendo o que ninguém já fez Sou aquele homem na lua Amando pela décima vez Sou apenas um ser humano Que precisa sonhar Antes de ir trabalhar O que será? Será Quem viver? Será Ouço o que dizem as palavras Mesmo quando não dizem nada Só que a vida não teria sentido Se você não estivesse comigo E juntos não há nada a temer Pois todo aquele que dá Mas terá o que receber É inútil, nada contra a corrente Afinal, quem decide Meu coração O que será? Será Quem viver? O que será? Será Quem viver? Será Uma noite que não se acaba Onde toda estrela é você Vinte e quatro horas por dia Num céu que já não cabe em mim Juntos não há nada a temer Pois todo aquele que dá Mas terá o que receber É inútil, nada contra a corrente Afinal, quem decide? Será O que será? O que será? Quem viver? O que será? Será Quem viver? O que será? O que será quem viveu? O que será quem viveu? Quem viveu? Você está feliz... O que será que? Amém. Amantes adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir E os passos de volta à minha porta A dizer que me amava quando estava no ombro E deixar que amanhã junto nos impõe E que passe a ser vivida o que hoje é só sonho E que se acabe em segredos E que se alquente os desejos E assim quando eu te beijo Que mude o destino Que meu corpo encontre seu corpo E assim quando eu te abraço E aperte em seus braços De um jeito que só você sabe De um jeito que Já não há razão pra não ser pra sempre Dessa vez a dizer tem que ser diferente Não me deixe sozinho Não me deixe sozinho nem mesmo Não me deixe sozinho nem mesmo Que meu corpo encontre seu corpo E assim quando eu te abraço E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Não me deixe sozinho nem mesmo De um jeito que só você sabe De um jeito que Sei Você me fala com tanta certeza Que não tem medo de nada Que o amor tá me deixando E buscando outra estrada E o mundo em minha volta É só dor e solidão Você me pede pra que eu te esqueça De um jeito indiferente Esqueceu que no passado Meu amor se fez presente Enfrentando frio e chuva Para aquecer seu coração Acontece Está tão diferente E eu não posso fazer nada Solidão é companheira Quase toda madrugada Implorar não adianta Se não vai querer ficar Então pode ir Mas vai na certeza Que vai de uma vez Esquece essa vida O que a gente já fez E o meu coração Vai levando com jeito Então pode ir Mas vai na certeza Que fica uma dor E fica a tristeza E o resto de amor Virando a cabeça E rasgando Meu peito Acontece Está tão diferente E eu não posso fazer nada Solidão é companheira Quase toda madrugada Implorar não adianta Se não vai querer ficar Se não vai querer ficar Então pode ir Mas vai na certeza Que vai de uma vez Esquece essa vida O que a gente já fez E o meu coração Vai levando com jeito Então pode ir Então pode ir Mas vai na certeza Que fica uma dor Que fica a tristeza E o resto de amor Virando a cabeça E rasgando Meu peito Então pode ir Mas vai na certeza Mas vai na certeza Que vai de uma vez Esquece essa vida O que a gente já fez E o meu coração Vai levando com jeito Então pode ir Mas vai na certeza Que fica uma dor Que fica a tristeza E o resto de amor Virando a cabeça E rasgando Meu peito Cada instante Em minha vida Eu sempre perco Em sentir E nessa solidão E nessa solidão Eu não me sinto Nada bem Menina A minha alma Está ferida Te lembra Te lembro E choro Todo dia E nessa solidão E nessa solidão Eu não me sinto Nada bem Vem 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 Minina Pensa em mim Teus olhos azuis Que eram meu raio de luz Brilhando em casa Oh, menina da mar Mesmo quando estou sofrendo Que eu me sinto Sobrando ali Estou sofrendo E nessa solidão Somos dois em um Somos dois em um E esse nosso amor também E vida E vida Menina Veja quando estou sofrendo Falta pra mim que estou morrendo E nessa solidão E nessa solidão Eu não me sinto nada bem Esse amor insiste Vem me deixar triste Até quando Esse amor doente Machucando a gente Até quando Menina Menina Só piso em teus olhos Menina Veja quando estou sofrendo Conta pra mim que estou morrendo E nessa solidão Eu não me sinto Menina 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 O jeito que você me olha Vai dar meu amor O jeito que você me olha Vai dar meu amor Vai dar meu amor O jeito que você me olha Vai dar meu amor Vai dar meu amor Pousou um avião No meu aeroporto Com a embarcação Que chegou no meu porto Distribuindo chave Muita sedução Tem jeito não Tô camacão Que Deus me ajude Ela é mais que linda Tá me dando bola Tá parecendo cruz Tá me dando bola Tá bombeando amor Esse meu coração Ela é da praia e namoro Já deu muito carinho E olha a rara tesouro Já não estou sozinho Já tenho a chave Esse meu coração Já põe fogo em mim Me deixa de ver a mão É de arrancar suspiro Nosso namoro Teu samba Já é a dona Da minha paixão O jeito que você me olha Vai dar meu amor O jeito que você me olha Vai dar meu amor O jeito que você me olha Vai dar meu amor O jeito que você me olha Vai dar meu amor Vai da praia em namoro Já deu muito carinho Te olha a cara a pessoa Já não estou sozinho Já tenho a chave E o seu coração Lindo demais Nela, pois, pouco em mim Me deixa de ver na tampa De arrancar suspiro Nosso namoro, meu samba Já é a dona da minha paixão Do jeito que você olha Vai da praia em namoro Vai da praia em namoro Vai da praia em namoro Do jeito que você me olha Vai da praia em namoro Vai da praia em namoro Vai do jeito que você me olha Vai da praia em namoro Vai da praia em namoro Vai da praia em namoro Do jeito que você me olha A glória vai dar no amor Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar vira relaxa Tem moral apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me vai dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaço é você Você se esquecer Que dentro desta casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida se vai embora Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marinho Foi desse jeito Foi desse jeito Não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto é da tia Já se vai Mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós Tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério E muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim me esquecer Me fez acreditar sem merecer Olha que pintando Pintando de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda vez Deixou minha esperança toda vez Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes Aqui todas as paredes são azuis Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que escolhemos Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma malha história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder? Se você não entendeu? Se você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Se nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos beijar agora Sem procurar palavras pra dizer Rasque o verbo de uma vez Passa a mala e vai embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida faz presença nesta hora Você disfarça e pensa que me engana Já não tem que nossa cama está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer como um momento mas não vou chorar depois Eu já sei que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim E supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já não tem que nossa cama está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer como um momento mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim E supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Eu já sei